Comércio de Vila Velha em alerta. Uma mulher de boa aparência e com o uniforme de uma empresa do Rio de Janeiro visitou duas lojas para roubar joias. Ela pediu para ver os mostruários e acabou roubando um anel que custa mais de mil reais. Observe essa mulher de blusa azul. Ela está em uma joalheria dentro de um shopping no centro de Vila Velha. Está interessada em anéis e pulseiras de ouro. Se você pensou que vai haver um furto aqui, acertou. Repare, a mulher observa a bandeja onde estão muitos anéis. E antes que você possa piscar, ela já pegou um. Tente identificar em qual momento isso acontece. Essa mulher já teria passado por outras relojoarias antes dessa. Uma delas foi essa loja aqui, também no centro de Vila Velha, onde essa mulher teria separado mais de 3 mil reais em joia. Mas supostamente, dali, ela não teria levado nada. Saiu para pegar dinheiro e sumiu. Dentro dessa relojoaria, a mulher ficou cerca de 3 minutos e, de acordo com o dono, dali, ela, dentro desse tempo, não conseguiu levar nada. Aí ela veio para essa segunda relojoaria aqui. Aqui ela entrou, foi direto no balcão e ficou conversando com a vendedora, observando os anéis que ela queria comprar desta bandeja aqui. Nesses 15 minutos que ela ficou dentro da loja, a maioria do tempo, ela passou tentando distrair a vendedora para, aí sim, dar o golpe final. A vendedora se distraiu um segundo para olhar para o que estava acontecendo. Foi o momento que ela pegou. Ela deu um ganchozinho com o dedo, segurou o anel na mão e, no momento, ela colocou o anel na bolsa e pedindo para a vendedora calcular uma outra peça que estava totalmente distante daquela, para que ela não sentisse falta, na verdade. Você já conseguiu identificar o momento do furto? Bem, então observe só a mão que ela está com um relógio. Com a outra, ela distrai a vendedora apontando para um anel do lado oposto da bandeja. Em um pequeno momento de distração que a vendedora olha para o lado, a mulher pinça a joia com a mão esquerda. Repare que a mão fica fechada o tempo todo. A joia furtada é parecida com essa aqui, um anel avaliado em R$ 1.500. Agora, repare só como a mão esquerda ainda fechada, ela abre a bolsa e pega o celular. Pronto, é o momento em que a joia já está dentro da bolsa dela sem que ninguém da loja perceba. A mulher dá uma desculpa que vai pegar o dinheiro num caixa eletrônico do lado de fora da loja e some. A única pista que a dona da loja tem é o nome de uma empresa na camisa da suposta ladra. E foi para essa empresa que ela ligou, tentando descobrir a identidade da suspeita. Eu liguei para a empresa, ela tem sede, a base dela é Macaé. Eu liguei para Macaé, conversei com uma funcionária. E realmente a empresa procede, tem a embarcação em Vitória. E ela me pediu que eu mandasse um e-mail com as imagens para identificar a funcionária. Mas até hoje eu não tive resposta ainda. Agora a mulher aguarda a resposta da empresa para saber a providência que vai tomar. Quero que ela seja responsabilizada pelo que ela fez. Porque ela usou o nome de uma empresa, o uniforme de uma empresa. E eu espero que a empresa identifique essa funcionária até mesmo para que ela se respalde. Que ela saiba quem ela tem dentro da empresa dela e que ela se responda pelo que ela fez comigo. E quem tiver informações sobre os criminosos deve ligar para o Disque Denúncia, 181.